Já estamos de volta e o Governo Federal publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira a tabela com os novos preços para o frete mínimo do transporte rodoviário. A nova tabela incorpora os efeitos do reajuste de 13% no preço do diesel anunciado na última sexta-feira, dia 31. Essa definição foi feita durante uma reunião entre os técnicos da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, e do Ministério dos Transportes. O reajuste ocorre depois que boatos sobre uma nova paralisação dos caminhoneiros assustou parte da população e provocou filas nos postos de combustíveis. O Governo corrigiu a tabela de preços mínimos do frete rodoviário em 5,5% e vai colocar fiscais nas estradas para verificar o seu cumprimento. As especulações sobre a possibilidade de uma nova greve provocou uma corrida aos postos de combustíveis e o preço do produto chegou a quase R$ 6,00. A Minas Petro emitiu nota reconhecendo a possibilidade de greve, mas diz que não há dificuldade de abastecimento dos postos de combustíveis em Montes Claros e no norte de Minas. O Diário Oficial, no entanto, publicou os preços reajustados dos fretes definidos após reunião, considerando o valor mínimo, eixo e carga transportada dos caminhões, além dos custos. A Petrobras também anunciou o reajuste de 13% no litro do óleo diesel nas refinarias. O PROCON de Montes Claros informou que está fiscalizando abusos de preços praticados por donos de estabelecimentos, com multa podendo ser calculada conforme a gravidade do aumento. E agora o esporte, nesta quarta-feira, o Cruzeiro tem um compromisso marcado com o Botafogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 9h30 da noite, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos que continuar jogando o futebol que estamos jogando, ajustar pequenos detalhes, melhorar para lá e para cá, tomar decisões importantes sobre exatamente a utilização dos jogadores, se vamos fazer com mais ênfase na quarta-feira no Rio, e vamos cuidar um pouquinho mais no sábado no Recife, né? Ou fizemos o contrário, cuidamos mais na quarta, que só temos dois dias para recuperar, e depois utilizamos um pouco mais no sábado lá, que aí teremos um dia a mais de recuperação para quarta-feira. Mas vai depender muito de como nós avaliarmos os jogadores, todos juntos, com esse acúmulo de jogos, às vezes uma situação que você imagina, ela cria outra, né? Agora perderemos dois jogadores importantes, Dedé e Arrascaeta, Arrascaeta vai voltar um pouco mais cedo, porque o Uruguai joga uma partida só, e aí vamos também levar isso em consideração, para não descaracterizar tanto, para continuar com a equipe forte, que tenha condição de brigar por vitória em qualquer jogo, que é o que nós teremos pela frente. E o técnico Tiago Largue comandou o treinamento tático na tarde dessa terça-feira, na cidade do Galo, na última atividade, antes da partida contra o São Paulo. A bola vai rolar às 9h45 na Arena do Independência. O técnico Tiago Largue optou pela privacidade, para finalizar a preparação do Atlético, visando o duelo contra o São Paulo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jornalistas só puderam acompanhar poucos minutos da atividade desta terça-feira, na cidade do Galo. Sem contar com o Jimmy Chara, que está com a seleção da Colômbia, o treinador observou as opções do elenco, para a vaga no ataque. Desde o Galdezani no meio, como o Tomás na ponta, ou o Leandrinho, que vem treinando bem, está merecendo uma oportunidade, estamos pensando ainda. São algumas possibilidades que a gente tem dentro do grupo qualificado. E o treinador acredita que o duelo contra os paulistas será bem diferente do último jogo do Galo em casa, contra o Vasco, quando o adversário jogou fechado na defesa. Acho que o São Paulo é líder do campeonato, é o time que tem a melhor campanha fora. E um jogo de duas grandes equipes, onde eu acho que a característica do clube, como histórico, jogar ofensivo, a torcida deles gosta, assim como a nossa. Eu acho que pela grandeza de um jogo, vai ser um jogo franco, onde quem apresentar o melhor futebol vai sair vitorioso. Para vencer o São Paulo, o time confia em seu artilheiro na temporada. Autor de 18 gols, sendo a metade deles no Brasileirão, Ricardo Oliveira chamou a torcida para apoiar o time nesta quarta-feira, às 9h45 da noite, na Arena Independência. Eu assisti o Atlético jogar, acho que foi 2013 ou 2014, onde o Atlético tinha que se reinventar a cada partida. E houve um canto que contagiou o Brasil, cara, que era o canto da nossa torcida, dizendo eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Virou música. E eu joguei contra o Atlético aqui. Eu ouvi esse grito também contra. E era de arrepiar. E eu gostaria de transmitir essa mensagem para o torcedor, essa mensagem positiva para o torcedor. Porque quando vem de fora para dentro, mexe e contagia. E de dentro a gente transmite para fora. E aí junto a gente é muito mais forte e aí ninguém ganha. Eu não estou satisfeito com o resultado um todo, meu, pessoal. Eu sei que eu posso melhorar. E eu vou melhorar. E nós vamos melhorar. O time vai crescer. Não importa, cara. Eu não desisti de sonhar e de acreditar que isso daqui ainda vai virar. Vai virar porque o trabalho consegue o resultado que ele proporciona, que ele busca, que ele prepara para obter. E aqui tem trabalho. Então, acho que o torcedor precisa, nesse momento, demonstrar que, de fato, ele é galo mesmo. Ele é apaixonado por esse clube. Ele vai abraçar esses jogadores que estão aqui. Porque não depende só de nós, dependemos também deles. É uma parceria. E nós precisamos disso. Porque eu queria sentir novamente esse torcedor do meu lado me jogando para cima, me carregando nos braços, falar assim, vamos embora que nós estamos juntos. 16 jogos, vamos embora, nós estamos juntos. Deu errado um, dois, três, quatro, cinco, mas tem 16 que a gente vai lutar e nós vamos estar com vocês até o final. E eu, com 38 anos, sendo um dos mais velhos desse time, continuo sonhando como uma criancinha, cara. E é isso que me motiva. Então, eu fico feliz com o resultado, mas eu sei que eu posso melhorar e vou trabalhar muito para dar ainda muito mais. Mais gols, títulos. Para fazer com que o torcedor atleticano tenha essa alegria novamente de gritar Atlético, lutar, lutar, lutar. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. O equilíbrio é marca registrada nos confrontos entre Atlético e São Paulo. Em 96 jogos, foram 33 vitórias para cada lado. Para manter o galo forte na briga pelas primeiras posições e o time em vantagem nesse retrospecto, o técnico Thiago Largue sabe o que precisa ser feito quando a bola começar a rolar. Eu acho que a gente tem que entrar em campo querendo muito a vitória. Contamos com o apoio da nossa torcida, bastante consciente do que a gente tem que fazer defendendo e atacando em campo, para a gente fazer um bom jogo e conseguir o resultado positivo. Já nesta quinta, é a vez do América receber o Vasco da Gama às 8 da noite, também na Arena Independência. E na volta do intervalo, a gente entra no ritmo e na sincronia da Escola Augusta Vale, no bairro Interlagos, em Montes Claros. Tchau, tchau. 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 Obrigado.